bom dia boa tarde boa noite minha gente e aí o primeiro vídeo do ano começando aí com o marcão no estradão estamos aqui saindo de no porto de new haven cheguei aqui hoje madrugada fiz um descanso que tinha que fazer e agora vamos subir lá para yorkshire para cima de leds aí quatrocentos e vinte quilômetros vou ficar um parque snap e vamos que vamos primeiro vídeo aí de dois mil e dezoito pessoal era para ter começado a gravar desde lá de portugal mas tive uns problemas técnicos e não consegui filmar aí tô começando aqui agora beleza e vamos que vamos aí quero agradecer todos os inscritos aí de dois mil e dezessete a 60 metros deixa a matilde falar não é não é por aqui na próxima a direita depois por aqui a cidadezinha de new haven segue em frente né batilde não é isso aí você vai deixar eu falar ahn vai né depois dessa curva aqui você deixa eu falar né bom voltando aqui o carro da auto escola aí ó mas voltando aqui o assunto pessoal agradecer todos os inscritos aí de dois mil e dezessete rompendo aí a barreira dos seiscentos inscritos chegou até no dia 31 estava com seiscentos e cinquenta e três agora eu olhei a última vez aqui tá seiscentos e setenta ou seja o canal em dois mil e dezessete subiu mais de seiscentos por cento é maravilha hein será se cresce seiscentos por cento esse ano é isso era bom hein maravilha é isso aí olha o stop transed vindo ali quem é quem é a figura olha não deu pra ver que tá tudo escuro lá dentro deu pra ver quem é a pessoa e não tem o nome ali é isso aí o canal que mereceu seiscentos por cento né o canal começou no finalzinho de dois mil e dezesseis dois mil e dezesseis né aí de dois mil e dezesseis pra dois mil e dezenove não minto começou em agosto de dois mil e dezesseis eu tava ali ainda até trabalhando de pedreiro tem os primeiros vídeos lá os primórdios eu pintando parede eu pintando parede depois fui lá fazer o curso cam voltando lá de coimbra todo feliz que tinha passado né no curso da na 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 prova tem que fazer uma prova no computador lá tranquilo foi bom passei vim depois comecei né a gravar os vídeos aí a gravar os vídeos aí na estrada o primeiro vídeo foi com com o luiz o rapaz que me treinou luiz santos gente da melhor qualidade aí luiz santos filmei um com o senhor com o senhor Antônio me parece que é uma carona que eu peguei com ele e depois comecei a fazer sozinho né graças a deus tô aí sozinho e vamos que vamos na labuta aí de dois mil e dezoito de dois mil e dezoito deixa eu regular o espelho aqui ó assim tá bem assim agora tá bem vamos aqui na estradinha aqui a 26 depois vamos pegar ali a 27 depois vamos pegar acho que a 23 se eu não me engano olha pessoal tem novidade vocês ouviram esse esse cabrito berrando em pé eu agora tô trabalhando numa inveco pessoal do brasil gosta de falar que é traveco pô estamos aí na invequinha 460 ano 2015 cara preta agora é outra depois vou fazer um vídeo aí mais detalhado dele pra vocês os prós e os contras os prós e os cromos contras eu gosto eu gosto de estar aqui conduzir a inveco pra mim na condução aqui se torna mais confortável do que na mercedes então é isso aí deixa pra falar depois né vamos aí já já também fazer o primeiro seu nome sua cidade de 2018 tem aqui já a lista feita e vamos que vamos eu ainda tô aprendendo a trabalhar com esse computador de borda esse caminhão aqui que é totalmente diferente do 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 da mercedes totalmente diferente pois é pessoal então olha cheguei ontem no porto na francia em diape o pessoal aí tá começando a trabalhar aí ó na tem gente nova entrando em stop trans lá por exemplo eu vou pegar apanhar o barco que vem aqui em diape chego na faço ali o check-in quando eu chego na linha na linha de embarque eu fecho dia fecho dia bimba beleza quando o pessoal começar a chamar a gente para dentro do barco aí você vai ser móvel caminhão não mexe no tacógrafo quando você parar o caminhão dentro do barco dentro do barco você coloca a ferro e comboio ferro e comboio beleza você vai lá da entrada entrada veículo entrada veículo ferro e comboio ferro e comboio ok beleza aí você vai fazer as contas por exemplo eu tive mais ou menos três horas parado em diape esperando de embarcar três horas a travessia são quatro horas quatro mais três sete sete então fica faltando aí quatro quatro horas para fazer 11 horas de descanso que ali a gente tem que fazer 11 horas de descanso mas só que a faz 12 por quê porque conta ali conta ali aquele intervalo ali que você moveu o caminhão como você tem uma hora para poder quando sai do barco por exemplo se você não achar parque para estacionar logo ali você tem uma hora para poder achar um parque para você acabar de fazer o resto das 11 horas ou seja precisava fazer mais quatro mais quatro horas parado né de descanso aí eu fiz cinco por causa do movimento que eu fiz com o caminhão lá para entrar e para sair do barco ainda bem que eu consegui logo vaga ali então é isso aí deu 12 horas de descanso entendeu pronto isso aí com o tempo a gente vai pegando às vezes às vezes eu me embaralho com isso ainda também mas com o tempo a gente vai pegando isso vai levando umas multas aí igual já levei mas tem um ar escapando ali da mangueira ali que tá aqui tá aqui tá me deixando doido era para ter arranjado isso esqueci o ar o caminhão já tava sem ar eu esqueci agora o ar começou a vazar de novo mas lembrei olha o cara lá de 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 como é que chama de para-drive sei lá para não sei o que aqueles paraquedas motorizados acho que é para trás né a esquerda a 800 metros ok matilde vamos pegar a 27 né matilde agora uma coisa eu vou falar vocês o retardo é dessa inveco é uma maravilha é muito superior do que da mercedes uma relação motor e caixa da eveca é muito melhor que da mercedes a mercedes tem que melhorar demais naquela naquele motor e caixa dela e por exemplo ali por exemplo você vai chegar na rotunda aqui ó aí você vai tirar a velocidade do retardo o caminhão tá quase parando mas não não para o caminhão falei de sexta sétima aí a mercedes você vai aí você parece não tá vindo em um cara na rotunda você pisa no acelerador precisa da resposta do 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 ali da sincronização né tá da caixa com o motor ela não vai ela engasga aí vem outro carro ou seja quando você lembra se vai tira no manual aí velho não tem disso aí velho você chega ali tá de sexta sétima quando você pisa no acelerador ela cai para terceira e vai embora espetáculo mas vamos que vamos isso aí depois nós vamos conversar mais pra frente vamos aqui fazer o vídeo aqui acho que esse negócio tá meio torto aqui sem falar que a inveco puxa muito mais né vamos que vamos agora 27 e a virada do ano correu bem pra vocês aí vocês falam aí não se perderam a bebeu foi de táxi chamou uber sal chamou lá sei lá o que 99 hã fala aí com o marcão tem uma rotatória aqui já 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 nós vamos apanhar aqui a outra estrada e é um carro mais silencioso também do que a mercedes tá ela é ela é mais baixa do que a mercedes por exemplo aqui para subir aqui tem três degraus aí velho a mercedes tem quatro a mercedes é mais alta ea mercedes o chão dela é todo plano todo plano a iveco não a iveco já tem que ter um degrau aqui dentro né o sepo aqui dentro isso aí eu não gosto eu gosto é igual da mercedes tudo plano porém o centro de gravidade desse caminhão é melhor que ele é mais baixa as manobras aqui você não sei não sei dizer mas é mais gostoso você fazer a manobra eu gosto mais entendeu é mais gostoso e é uma cabine pneumática dessa aqui pneumática depois eu filmo aí mostrando os mínimos detalhes e aí e aí e aí e aí e aí a internet aí eu eu posto eu posto esse vídeo ah aí eu posso esse vídeo Mas eu tô achando Não sei, eu já fiquei nesse snap Lá, mas eu não tô lembrado Qual é o snap Percebe-se? Deixa eu beber uma água aqui Me tem que arranjar esse arzinho aí Que tá bravo Prepare-se para entrar em uma rotatória A 800 metros Fui deixar o outro cara preto A Mercedes lá Deixar não, né Ele ficou lá na Lourinha Aí levaram lá para a Iverco Eu tô sonhando com a Iverco Levaram lá para a Mercedes Lá em Alverca Entre na rotatória e pegue a segunda saída Aí Quer dar de pau ali, velho Aí que acontece Que que acontece Aí foi no... Sexta-feira Foi sexta-feira Eu fui para a Iverco De comboio Eu não tenho carro aqui não, viu gente Eu não tenho carro não Aí fui comprar... Fui comprar Fui... Fui de comboio para a Alverca E de Alverca o rapaz me levou lá na Mercedes Que era para pegar uma outra Mercedes Para levar para a Lourinha Para levar para a Lourinha E da Lourinha Eu subi de carrinha Para... Para o porto Lá na Trofa Onde é que tem a outra base da Stop Trânsito Eu peguei lá A Iverco lá Aí o... Cheguei lá Tive uma surpresa muito boa Rapaz Cheguei lá Estou manobrando o outro caminhão lá Para pôr perto do cara preta Para tirar meus bagulhos Para pôr, né Tirar os bagulhos de lá Para passar para o outro caminhão Aí estou lá manobrando Chega um rapaz assim E eu descendo o caminhão já É português Ô Marcos Parabéns, parabéns para você Eu pensei comigo assim Parabéns? Eu não estou fazendo aniversário Eu não estou fazendo aniversário Por que esse rapaz está me dando parabéns? Acho que ele viu que eu fiquei meio assim Meio aéreo Do porquê que ele está me dando parabéns Aí ele falou comigo Então você é o Marcão Marcão do Estradão Que tem um canal lá no YouTube É, sou eu, sou eu É, pô, eu sou teu inscrito, pô Eu curto muito Teus vídeos lá no YouTube Pois, rapaz Meu, ah Eu fiquei todo tonto, né Todo inchado, né E daí agora Olha, vai ser o meu primeiro abraço do ano, hein Aí para o Roberto Me parece que é Roberto o nome dele mesmo Desculpa se eu enganei o nome Se tiver enganado o nome Você põe aí nos comentários aí Mas acho que é Roberto Forte abraço para você, Roberto Que ele é mecânico lá da Mercedes Lá em Alverca Forte abraço para você Feliz 2018 Para você e sua família Ok? Tudo de bom para você aí Continue acompanhando o Marcão do Estradão aí, ó Compartilhe o vídeo Será? Será que a gente chega aí Até no fim desse ano com Vamos pôr a meta aí De quatro mil inscritos? Vamos pôr a meta de quatro mil inscritos? Vocês vão ajudar o Marcão? Vocês são gente boa, pô Vocês são gente boa Eu tenho essa lista pronta aqui, gente Já tem para ir Se calhar já tem um mês Que eu tenho essa lista pronta Mas a correria Correria Vou esqueço Às vezes eu esqueço Mas já vou fazer ela aqui Já vou mandar aqui Já vou preparar outra Vou fazer outra lista aí agora Com o pessoal Que eu não mandei abraço ainda Tá bom? Mas coloca aí A cidade que vocês estão Que vocês moram Ok? Vou fazer um vídeo inteiro aqui Sem corte Um vídeo de duas horas Tá bom? Não, brincadeira O meu recorde foi 59 minutos Depois o último aí Foi 54 minutos Eu vou dar um pisca aqui já Tem uma tartaruga ninja aqui E na 70 É uma senhora de 90 anos Ai, Jesus amado Fazendo um vídeo aí de 30 minutos 35 minutos Tá bom, né? Bom Então vamos lá Isso, né? Ó Olha a cabra Cabrito tá aqui dentro Solto Descão de perra Então vamos lá Vamos, vamos lá Um abraço aí Pro Shazam Lá de Portugal Brazuca Entrou lá na Stop Trans Começou a fazer o curso CAM Começou a fazer o curso CAM E ontem, né Shazam? Segunda-feira Boa sorte aí Tudo de bom Vai correr tudo bem Breve Ele vai estar aqui na Rota Internacional Aí conosco Outro aí pro Marcelo Martins César Portugal Pedro Souza O Luiz Cláudio O outro Pro QRA Madeira 33 É QRA Madeira 33 Outro Pro Ailton O Ailton Ariente Outro Abaço Pro Maurício Aparecido Rodrigo Gouveia Outro aí pro Gleidson Nascimento Dizendo que tá chegando por aí Tá chegando em Portugal O Sérgio Teixeira Lá de Jacareí No estádio São Paulo O Altair Lá de Franca Também em São Paulo O Paulo O Balestrin Olha que um monte de papel Aqui Olha que um monte de papel Olha que um monte de papel Para a esquerda Para a esquerda Em 800 metros Volta aí Espera aí Deixa eu Deixa eu Vou pintar a rotunda aqui agora Para pegar a autoestrada ali Sentindo Londres Nós vamos passar lá Por fora ali de nós Da M25 Vem Dartford Coelhinho todo esmagado ali A 200 metros Entre na rotatória E pegue a primeira saída Entre na rotatória E pegue a primeira saída Olha aí O cara preto aqui Mandou logo a mensagem aqui Boa 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 manobra de antecipação Aqui Lá tem um descido A rotunda ali no fundo A 300 metros Entre na rotatória E pegue a terceira saída O caminhão está com 13 mil quilos Segundo ali O CMR Olha que retarda Espetacular Olha Muito bom Entre na rotatória E pegue a terceira saída Agora Deu esse apito aí Não sei o que é que é não Depois ninguém vê Pegue a terceira saída Agora estamos na A23 Repare-se para manter a direita A 2,4 km Bom Voltando aqui O Paulo Balestrin Lá de Itajaí Santa Catarina Itajaí Santa Catarina O Braulio Lá em Ouro Branco A Ivanil De Camargo De Tatuí São Paulo Está sempre comentando aí Quase todos os vídeos Aí ela comenta Forte abraço Para você e sua família Um abraço Para o Carlos Almeida Pintelo Dos Milagres Viseu Portugal Carlos Ferraz O Gilvão Rodrigues O João Boldore Lá de Porto Alegre Rio Grande do Sul Vamos aqui também Para o Hã? Aqui, aqui Aqui eu conheço Obrigado O Gilvão Rodrigues O João É isso que eu já falei, né? O QRA O QRA O QRA Pra já Acho que é pra já Acho que é pra já Acho que eu escrevi Foi o nome dele errado aqui Ele é lá de Cascavel Cascavel No Paraná Ó Ah, neném Estica Um abraço aí Pro Ah, eu cheguei lá Agora um abraço Coletivo Não vou citar o nome De ninguém Porque senão Vou esquecer Que é muita gente Que ainda tem uns 15 lá É um abraço coletivo É Que eu tive lá Na sexta-feira Já há muito tempo Que eu não ia lá E cheguei lá O pessoal começou Olha aí o Marcão O Marcão no Estradão Tamo aqui vendo Seus vídeos aqui, ó É a volta nova Que tá chegando E tá vendo seus vídeos E tá aprendendo as rotas Mas é Rapaz Que bom É o pessoal lá Do escritório Lá na Stop Transit Forte abraço Forte abraço Pra todo mundo aí E pro pessoal Novato Que tá ali também Não vou falar O nome de ninguém Porque eu não sei O nome de todo mundo Então Vocês coloquem aí O nome de vocês aí Nos comentários Aí eu vou E falo o nome Tá bom? Forte abraço Aí pro escritório Aí Vamos trabalhar Ai gente Vamos trabalhar Vai Assistir vídeo É só na hora do intervalo Cambada de morcego Ai 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 Forte abraço Pra vocês aí Vamos aqui nos 85 Na manhota Na descida Vai até os 90 Não é 7 Velocidade Tranquilo Comprei chocolate Do Pingo Doce O chocolate Do Pingo Doce Não é igual Do Lidio Viu O do Lidio É muito melhor Mas muito melhor Mesmo É tanto Que eu Tenho Um Lidio Aqui Onde é que eu tava Ali Pertinho Ali Fui lá Comprei umas Meia dúzia De barra Juntando Com as outras Que eu tenho Aqui Acho que dá Pra passar um mês Pode ser Fazendo as contas Fazendo as contas Direitinho É isso aí Galera Fazendo as contas O vídeo Cresceu 600% Próximo 600% Nesse ano De 2017 De 2017 A pessoa Se cresce 600% De novo Meu Deus Agradecer Agradecer a ajuda Ajuda aí Do Kiko Da Pate RJ Mais do Chible E do Pentão Beto Brasil Me ajudaram Aí Beleza Forte abraço Pra vocês Tudo de bom Olha a stop Transet Passando ali Pois é Galera Vamos que vamos Aqui já é A M25 É o anel Rodoviário Rodoanel De Londres Depois vamos pegar Lá em cima Se eu não me engano A M1 Desculpa aí A fungação Que eu tô constipado Falei que ia fazer O vídeo Inteiro Mas não teve jeito Então eu tive que cortar Ali Eu tive que cortar Ah não né Na realidade A câmera Que deu uma travada Parou de gravar Não sei porquê Agora eu tive que Atornar aqui Agora sete graus Sete graus Deixa eu ver se eu consigo Ver nesse computador Aqui quantos quilômetros Eu rodei já hoje Deixa eu ver aqui Cento Ainda não é doido Não é doido Não é doido Cadê Ainda não consigo ver 156 quilômetros Ali foi de quando Abasteci o caminhão Não consigo ver aqui não Eu tenho que estudar mais Esse computador de voado Pra prender aqui Mas de direção hoje Tô com uma hora e cinco Até rodar De uns 80 quilômetros Até aqui É isso aí turma Forte abraço pra vocês Porta-se bem Tenham todos aí Um feliz 2018 E até o próximo vídeo Ok Forte abraço E fui